Agora nós vamos conhecer a história de uma menina de 9 anos que sofre de distrofia muscular. Ela sofre com as limitações físicas, mas tenta viver uma vida normal. No ar. Vaidosa e fã dos artistas da música pop, Maria Fernanda, que tem distrofia muscular, tenta levar uma vida normal. Por causa da doença descoberta poucos dias depois de nascida, a jovem enfrenta uma série de restrições. Como ela não tem coleguinhas, ela se sente muito sozinha, tem um quadro de depressão, não quer sair de casa, sente vergonha. Porque quando a gente sai, as pessoas ficam olhando. Muitas vezes as pessoas chegam para perguntar para ela se ela vai andar e ela também. Ela não gosta, né? Ela se sente muito reprimida com relação a isso. A distrofia muscular é uma doença degenerativa para a qual ainda não há cura. Se agrava com o tempo e causa fraqueza nos músculos. Por causa da saúde frágil, Maria Fernanda, que tem 9 anos, deixou de frequentar a escola. A família também encontra dificuldades dentro da própria casa, que não é adaptada. A rampa para a cadeira de rodas, muito inclinada, foi improvisada. E para dar banho na filha, a mãe precisa da ajuda de outras pessoas. Porque eu sozinha não posso. A cadeira dela não passa aqui. Eu tenho que esperar o pai e o irmão chegar. O irmão estuda, o pai trabalha, então eu fico esperando para eles me ajudarem a colocá-la naquela cadeira. E eu vou dando banho com o copo. Eu encho o balde e vou dando banho com o copo. Porque o banheiro dela não tem adaptação nenhuma. Dona Rita, que se dedica à filha em tempo integral, agora tem mais uma preocupação. Com o agravamento da distrofia, Maria Fernanda passou a ter paradas respiratórias. E precisa de um aparelho para auxiliar na respiração, que custa cerca de 20 mil reais. Esse aparelho que ela está precisando é o BIPAP. Serve para melhorar a respiração dela, que ela está tendo muita dificuldade. E o médico falou que o cérebro não manda o comando para o pulmão, então ele para de funcionar. E esse aparelho é para que o cérebro mande o comando para o pulmão. Um aparelho de ventilação que ela vai precisar. Ele custa muito caro, nós não temos condições de comprar. Porque se nós tivéssemos condições, nós não estaremos pedindo, não é? Olha, quem quiser ajudar Maria Fernanda, a família disponibiliza o duro da conta na menina, na Caixa Econômica Federal, agência 0539, operação 03, conta 1761, 571. Eu vou repetir, é, a Caixa Econômica, agência 0539, operação 013, conta 1761, 571. Hoje, dia de finados, estamos ao vivo. E eu sei que muita gente já foi ao cemitério, muita gente vai à tarde, algumas pessoas foram ontem, outras pessoas não vão ao cemitério, mas que passam o dia rezando pelos seus entrequeridos. Um dia que lhe deixa mais sensibilizado, né? Deixa mais sensível em relação à vida ou à perda das pessoas queridas, as pessoas que a gente ama, que a gente amava. E eu queria que esse sentimento de hoje, de finados, pudesse atingir, pudesse alcançar você. Exatamente você, que ficou sensibilizado com a história de Maria Fernanda, com a história de outras crianças que nós mostramos no programa. Que você possa dedicar um tempo da sua vida, do seu dia, dedicar 5, 6, 2, 10 reais, Quanto você puder doar, para que a mãe de Fernanda possa, pelo menos, comprar esse aparelho, segundo ela custa, ouro de 20 mil reais, esse aparelho também de ventilação, e que com esse dinheiro a gente possa conseguir fazer uma rampa adequada em sua casa, para que ela possa subir com a cadeira de rodas da menina, que não é uma cadeira específica, podemos dizer assim, para o caso, a distrofia muscular da Maria Fernanda, que tem apenas 9 anos de idade. Ela está pedindo apenas para respirar, gente. E eu sei que você, minha amiga, você meu amigo, olha só a menina, Eu sei que você, que tem um filho, que tem uma filha, sem problema nenhum de saúde, e que você vê a alegria, a energia, que tem o seu filho, que tem seus filhos. De ver, eu fico assim, vejo o meu, dá uma hora da manhã, eu vai dormir, menininho, ele não desliga. Como disse João, pai de Neura, o alí de Tatiana, ele disse, ele tem energia, mas vou desligar o filho. Vou desligar. E a gente, às vezes, fica vendo que o nosso filho tem energia demais, e o homem não tem como parar, não. Então, aí a gente vê a mãe, dona Nilce, acho que é Nilce o nome dela, da Maria Fernanda, querendo que a filha, pelo menos, respirasse normalmente, e não consegue. Dois reais, três reais, cinco reais, dez reais, um real. Ou você que não tem um real, mas você tem um coração, você que reza, você que ora, você que conversa com Deus. O diretor de algum hospital, médico, enfermeiro, que queira ajudar, que possa ajudar, essa menina. O que é que se pode fazer antes de se comprar esse aparelho, para ela poder respirar normalmente? Tem um telefone de contato? Diretor também, não? Telefone de contato? Liga para a produção do programa aqui, é a produção 4009-6638. Fala com a Bima Joe, é o meu secretário particular, Bima Joe. Esse é o Bima Joe, 4009-6638. A Bima Joe, ele vai lhe atender, vai dar o número da conta para você, vai dar o endereço para quem quer visitar, quem quer conhecer de pé. Não é questão de você ir conhecer, para você ir. Dá um antessantomé, tem que vir para crer, não. Mas para você dar uma força, assim, cara a cara com a dona Nilce, com a mãe da Maria Fernanda, para você não encorajá-la, não, porque ela já é uma mulher de coragem, uma mulher de fibra, uma mulher de força, de garra, hein? Uma mulher serena, tranquila, mas que você possa ir conversar com ela e dizer, olha, a situação vai se resolver, nós vamos, o Rio Grande do Norte vai conseguir ajudar. Olha as condições do banheiro, as condições da cadeira que dona Nilce, que dona Nilce tem para a menina, que não é uma cadeira específica, a gente precisa disso. E eu sei que você, com o seu bom coração, você vai poder ajudar. E eu, desde já, agradeço a você, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver no próximo bloco. Policiamento reforçado nas praias de Cotibares durante o feriado. A partida da cidade vai para onde? O rápido intervalo volta, meus amigos. Você vai tomar um arreio? Volte já. O bicho vai pegar. É o patrulhão, é o patrulhão da cidade. Só não venha com conversa, nem com enrolação. Pra cima do papinha, não tem brincadeira, não. Ele come rapadura, ainda acha docinho. Não venha botar papá na boca do neguinho. Deixa eu agradecer você, meu amigo, minha amiga, nesse feriado. A grande audiência, ao vivo. Você na capital do interior. Alô, você lá de Poço Branco. Alô, Poço Branco. Alô, minha amiga, Dona Tela. Só passei um dia lá, fui conhecer, que é a mãe de um frentista do Posto SI. Me chamou com a minha galinha, eu fui lá. Semana passada. Dona Thelma, Tatiane, o Natan. Esse pessoal, o Boy Bill, que é o L.A. Bill, obrigado pelo carinho. Poço Branco, pessoal de Poça. Poça, Poço Branco. E o pessoal do hospital, tá assistindo. O Gilson Goura tá lá e o pessoal tá todo assistindo. Dona Leônia, vó de Elismar Lima. Obrigado pelo carinho. Alex Bala, Júnior. Alexandre Eduardo, taxista do Hotel Ingaia, em Ponta Negra. Itamar Edinho, Pio Luí, de Bubu. Todos no Ceasa. Quem tá falando, mandando alô, é o Balbino do Bolo. Berg, na cidade da Esperança, Rio Tito. Berg é o tio de Gregório, aqui que trabalha com a gente. Berg tá aniversariando hoje. Vou levar o máximo de vela pra tu. Vamos morar. Ricardo Damião, irmão Luciano Damião, também aniversariando hoje. E Toinha Galdino, é a mulher de Newton, também aniversaria lá na Armalvina, em Mossoró. Por causa dos constantes assaltos e arrombamentos, o policiamento foi reforçado nas praias do litoral Potiguar, neste feriado. Luar. A paisagem é de encher os olhos, sol, mar, belas praias, o lugar ideal pra relaxar. Um contraste com os muros altos, avisos de monitoramento, cerca elétrica, sensores de presença e câmeras de segurança. Para quem mora na praia ou costuma vir apenas durante o veraneio, precisa pagar um preço alto pela tranquilidade. Esse comerciante, que já teve o bar arrombado, acredita que os assaltos e arrombamentos estão ligados ao consumo de drogas. Eu acho que as pessoas teriam que se cuidar mais, porque tem um problema muito grande. É uma epidemia. É o crack. É isso aqui que tá fazendo isso. Em Búzios, o monitoramento é feito com duas viaturas e um posto policial que não funciona 24 horas. A dona de casa, Jaqueline Nunes, é mais uma das vítimas que faz parte da estatística. Ela já teve a casa arrombada duas vezes e a residência de uma vizinha também foi invadida essa semana. Levaram DVD, som, foi pouca coisa. Acho que não deu tempo deles levaram muita coisa não. Um vez vocês estavam em casa, na outra como é que foi? Tinha gente em casa? Não, uma vez estávamos e a outra não. Aí, a vez que nós estávamos, entraram na janela na frente, aí levaram algumas coisas do quarto só. E vocês perceberam? Sem que nós percebessemos. Fomos ver só o outro dia. Essa semana teve arrombamento também aqui na rua? Teve uma casa aqui ao lado. E aí entraram, levaram também umas joias. O reforço policial nas praias do litoral sul está sendo feito com 60 homens, incluindo aqueles policiais militares que trabalhavam no setor administrativo e vieram para as ruas nesse feriado do dia de finados. Além do serviço normal das viaturas que compõem aqui a área de Pium, Cotovelo, Piranji do Norte, é também deslocado o efetivo de diário operacional e também o efetivo que fica no batalhão. O serviço administrativo, essas coisas, expedientes, essas coisas, são todos deslocados aqui para reforçar o policiamento no feriado. Tanto nas praias, o movimento hoje está intenso, como também nos cemitérios aqui de Pernambirim. Está reforçado o policiamento. Entendente Luiz Andoardo, parabéns, senhor, todo o efetivo, não só de Cotovelo, Pium, Cotovelo, Piranji, mas todos os policiais que estão na ativa hoje, dando uma cobertura maior aos veranistas, não é veranistas não, que está em veranil ainda, né, aos banhistas, ao pessoal que está a resolver hoje descansar, tomar um banho de praia. Os males para o corpo provocados pelo uso da maconha são inúmeros. Mas o que muita gente não sabe é o quanto a droga é prejudicial para a saúde mental. Luar. A maconha, como a maioria das drogas, tem seus primeiros indícios há mais de 5 mil anos. Seu uso na medicina perdurou até o início do século XX, quando a droga passou a ser consumida apenas para alterar o estado mental do usuário. No Brasil, a droga também foi muito utilizada no século passado como medicamento para vários males, mas devido ao crescimento do número de usuários que passaram a consumir a droga abusivamente e para fins não medicinais, ela foi proibida. Mas a cannabis sativa é perigosa? O que dizem os estudiosos e especialistas sobre a droga que é considerada ilícita em boa parte do mundo? Ela pode oferecer algum risco ao ser humano? Sim, é o que diz este especialista. A droga é totalmente maléfica à saúde mental. A maconha é uma droga que predispõe ao risco de esquizofrenia em alguns indivíduos que são predispostos. Até nos que não são predispostos, a maconha induz a quadros de psicose. A maconha predispõe a quadros depressivos, quadros de ansiedade, como o transtorno do pânico. Um cigarro de maconha tem mais substâncias cancerígenas do que o cigarro de tabaco, de nicotina, predispondo a câncer como câncer de pulmão, câncer de esôfago, de orofaringe. Em homens há câncer de testículo. Tem pesquisas que mostram que o indivíduo, quando faz uso de um cigarro de maconha, por exemplo, horas antes de pegar o volante, ele está mais predisposto a sofrer acidentes de trânsito. Então, a maconha é uma droga que deve ser levada um pouco mais em consideração em relação aos seus riscos. E não de uma forma banalizada, como apenas uma planta que não faz mal a ninguém. Levantamentos feitos com pacientes em tratamento apresentam dados que mostram que a maconha pode levar o usuário ao caminho para outras drogas. A maioria dos indivíduos que chegam às drogas pesadas, eles próprios relatam que começaram com a maconha. Então, quem diz isso não somos nós que trabalhamos com isso, mas os próprios indivíduos. Agora, eu acho que mais tão importante até do que ser uma porta de entrada, hoje é um veículo para drogas muito pesadas, por exemplo, para o próprio crack. Às vezes, aquele pai que achava que o filho dele estava só fumando um baseado e aquele baseado não tinha problema nenhum, hoje aquele baseado, muitas vezes, está acompanhado do crack. Seja comprado dessa forma ou o próprio usuário de maconha acrescentando o crack. Então, é uma porta de entrada para outras drogas, é. E, além disso, é um veículo importante para ser associado a outras drogas mais pesadas, como o crack. Diante do perigo mostrado, a solução mesmo é tentar evitar o primeiro contato. Mas o que devem fazer os pais se descobrirem que o filho está usando a droga? O ingrediente principal é conversar, é abordar o assunto de forma aberta, né? Que aquele filho ou aquela filha saibam que aqueles pais, eles vão ouvir algo, que eles não vão ficar felizes, mas que vão estar ali para orientá-los, para dar um melhor caminho, uma melhor solução para isso daí, né? Eu acho que a melhor atitude dos pais é uma atitude, não é uma atitude passiva, mas, ao mesmo tempo, não é uma atitude de repreender, de agredir, de taxar como um drogado, mas, sim, de sentar a família e conversar para ter o melhor desfecho. Olha, para você, você viu o que o doutor falou. Muita gente pensa que a droga, a maconha era a droga mais leve. Não, é a porta de entrada exatamente para que você possa ser usuário, consumidor, de um outro produto ilícito como a maconha, ou seja, o crack ou até mesmo a cocaína. Quantas pessoas, vou perguntar aqui a você, que tem seus vinte e poucos anos de idade, você é homem, você é homem, quantos conhecidos, quase vai falar a colega, né, quantos conhecidos se eu fumo a maconha? Os três, não é verdade? É, não tem como correr, tem. Eu me lembro quando eu era pequenininho, aqui na cidade da Esperança, saí do colégio com um amigo meu, e a gente ia para a casa dele para tocar violão. Ele estrancava no quarto dele, a gente ficava lá tocando violão, ele voltava meia hora depois. A gente não sabia nunca que ele ia fumar maconha, ia fumar. E a mãe dele depois confidenciou para nós, ele estava fumando o baseado dele. Eu disse, mas rapaz, como é que pode? Mas não demonstrava, não demonstrava. Meu amigo Tininho, 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 hoje é evangélico, já há mais de vinte anos, Tininho, que trabalhava na sul canto, quero mandar um abraço para você, Tininho. E aí você vê, mas nunca, graças a Deus, entrou, inventou de entrar para uma porta mais larga, que é o craque, é o craque, o cara não passa cinco, seis anos. Tome cuidado. Muita gente ligando em relação ao caso da Avenida Maria Fernanda, essa que a gente mostrou há pouco tempo, que tem uma distrofia muscular, essa garotinha. Muita gente ligando, muita gente quer agradecer o seu carinho. Olha aí o número da conta, agência 0539, 0539, eu não estou enxergando. Em operação 013, conta 1761571. O telefone, baixo agora, o telefone de contato, 3218, 8212, 3218, 8212. Fala direto com a mãe dela, é isso? É? Com a dona Nilce, a mãe, olha a rampa, olha a rampa aí da cadeira de roda, improvisada. A gente precisa melhorar a situação dessa rampa aí também, é uma das coisas, a mínimas coisas, porque a gente precisa de um aparelho para que ela volte a respirar, cara. Olha só, a menina, 20 mil reais custa o aparelho de Maria Fernanda para que ela possa respirar normalmente, tá certo? Essa garotinha tem nove anos, não sai na rua, nenhuma criança vai brincar com ela. Não, ela se sente muito sozinha, tá certo? Então a gente precisa que você vá conversar com Maria Fernanda, mas não é para você ir conversar com o Fernando, não é para você ir conversar com ela como uma menina normal, tá certo? Porque ela entende tudo o que você está falando. Ela pega no computador, né? Ela é fera do computador, eu vou para ela me dar umas... Fernanda, tá aí, eu vou para você me dar umas... Dá umas aulas ao neguinho, ao papinha, viu Fernanda? Você dá umas aulas no computador, porque eu sou burro no computador. Eu faço o básico, mas eu sou burro. Aqui, eu fico pedindo aqui a Priscila de Souza, a Salvina, a Larissa, meu produtor Reginaldo, dizer que volta amanhã. Então, cada um que me dá, o Vitor Soares, que me dão aqui uma ajuda que eu não sei deitar. Eu computador, eu sou burrinho. Pensa no papinha burrinho no computador, né? Vai. Ajude. Vou repetir para a gente isso, só para repetir. Telefone, agência 0539, operação 013, conta 1761571. E o telefone, 3218-8212. 3218-8212. Você vai ver no próximo bloco. Policiamento extensivo para garantir segurança em cemitério de Natal. Patrulha da cidade vai para um rápido e devolve. Bebeu uma grinha só, dois minutos? Sao daí, não. Fica com o liguinho. O bicho vai pegar. É o patrulha, é o patrulha da cidade. É o patrulha, é o patrulha da cidade. É o patrulha, é o patrulha da cidade. Deixa eu abraçar meu amigo Gilmar Dantas, Geraldo Alencaba, 87.9 da Zona Norte. Obrigado. Minha amiga Gilvanete Nóbrega, meu amigo Fernandão, que é o esposo dela. E a Ascara Alejandra, seu genival. Quem? O Hilder, do Berti Ogre, também assistindo a gente. Meu amigo Gerson Nóbrega, que está aniversariando. É, lá é, sexta-feira, lá e mostrou Gerson Nóbrega, da festa de lanche. Obrigado pelo convite do aniversário. Tudo de bom para vocês. O governo do estado apresentou uma nova proposta para o suicídio dos policiais e bombeiros militares. A proposta foi feita na reunião, na tarde de ontem, com as entidades representativas da categoria e propõe a implantação do suicídio para fevereiro de 2012. Para avaliação da proposta, foi marcado a uma assembleia geral na próxima sexta-feira, agora, às 14 horas. Eu sei que a policial e bombeiros não podem ter, né, tem que ir. Segurança é intensificada durante o dia de finados nos cemitérios de Natal. O cemitério do Alecrim, do lado de fora, é um comércio bastante intenso. Dentro, movimento também intenso de milhares de pessoas que circulavam e ainda vão circular fazendo visitas aos túmulos dos entes queridos. Em função do comércio de pessoas comprando, tem dinheiro circulando. Preocupada com isso, a Prefeitura de Natal, através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do município, intensificou a segurança aqui no cemitério para garantir a tranquilidade de quem vem o dia inteiro, inclusive à noite. Os guardas municipais estavam em toda parte, vigiavam tudo, mas o movimento era considerado tranquilo, sem ocorrências. Nós estamos com 50 homens em toda Natal, distribuídos nos principais cemitérios da cidade, né, nós temos 10 aqui no Alecrim, 11 na Zona Norte, 16 em Bom Pastor, e 9 em Nova Descoberta e mais 6 lá em Ponta Negra. Nós estamos cobrindo os principais cemitérios, garantindo a segurança. Foi uma determinação do nosso secretário que tem uma orientação da Prefeita Micarla de Souza. Em relação às ocorrências, aconteceu alguma coisa? Nós tivemos notificação só no início da manhã aqui, quando ainda não estávamos presente. Nós tivemos a informação, tivemos aqui uns 3 roubos, mas a partir do momento que nós estamos aqui presentes, nada mais foi registrado, nem em outro cemitério. E destacar também que essa operação é uma operação conjunta com a Polícia Militar. Nós articulamos com o Coronel Alarico e estamos aí presentes junto com a Polícia Militar para garantir a segurança, né, para que todos possam visitar seus entes, que eles já partiram, com tranquilidade. É, você vê que o camarada, mesmo no cemitério, os caras vai ter... O caba que inventa de furtar, de roubar ele, independente de ser uma festa, independente de ser o que for, ele vai, ele tanto assalta numa cigarreira, numa farmácia, num posto de saúde, como ele vai para o cemitério aproveitar a multidão e fazer o rapa.